Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão, por sinal uma questão bastante conhecida e cobrada, que é o seguinte, suponha que 4 cartas são numeradas de 1 a 4, então você tem 4 cartas, e essas cartas são numeradas de 1 a 4. Muito bem, esse problema é outro conhecido, bastante conhecido. São colocadas aleatoriamente em 4 caixas. Então você tem 4 caixas aqui, elas vão ser numeradas, colocadas aleatoriamente nessas caixas. Ele quer saber o seguinte, qual é a probabilidade de nenhuma caixa conter a carta de mesmo número? Esse é o mesmo problema daquela brincadeira do amigo oculto. Você tem 4 pessoas e cada pessoa vai sortear um amigo oculto. E a brincadeira perde a graça quando a pessoa tira ela mesma, né? Então é o nosso caso aqui, tá? Quer dizer, a carta 1 não deve cair na caixa 1. Ela pode cair na 2, na 3, na 4, mas não na 1. A caixa 2, ela pode cair na 1, na 3 e na 4, nunca na 2, tá? Bom, então o número de acontecimentos possíveis, número de elementos do espaço amostral é tranquilo. Número de elementos do espaço amostral é tranquilo. Você tem 4 maneiras de sortear a primeira carta, a segunda tem 3, a segunda tem 2, a segunda tem 1. Então isso vai dar 24. O grande problema é que é essa questão de a carta 1 não pode estar na caixa 1. Ela pode cair na 2, na 3, na 4. Certo? O problema é que você não sabe aonde ela vai cair, tá? Onde ela vai cair. Porque se ela cair na 3, por exemplo, vai dar uma confusão danada, né? Porque se ela cair na 3, a 3 teria que vir pro lugar na 1. A 2 pro lugar na 4 e a 4 pro lugar na 2. Mas nada te garante isso, né? Então isso é o que a gente chama de permutação caótica. E nós temos uma fórmula para isso. O número de permutação caótica a gente representa por d de n e é dada pela expressão fatorial de n que multiplica 1 sobre 0 fatorial. E aí vai alternando, né? Vai alternando. Começa com menos e vai pulando, né? Pode vir fatorial de 1. Depois passa para mais, fatorial de 2. Depois passa para menos, fatorial de 3. Depois passa para mais, fatorial de 4. Menos e aí por diante. Tá? Esse vai ser o número de casos favoráveis. Como o nosso n é 4, nós vamos ter d de 4. Então vai ser o fatorial de 4 que multiplica. Esse cara aqui, esse sempre vai no lá, né? Porque o fatorial de 0 é 1, né? 1 sobre 1 vai dar 1. E aqui também vai dar 1. Só que 1 a mais vai ter menos. No nosso caso vai até 4, né? Então vai ficar 1 sobre 1 vezes 2 que é 2. menos 1 sobre 6. Então isso dá 24 vezes 3 menos 1 sobre 6, né? Se eu não errei em cálculo, né? 2 menos 6, 3 menos 1. Isso mesmo. Então vai dar 24 sobre 6. Dá 4 vezes 2, 8. Tá? Então essa probabilidade aí vai dar... Aliás, é 9, né? É 9. Vamos ver aonde foi que eu bobei aí. Ah, tá. Fatorial de 2, de 3, obviamente, claro... Obviamente vai ter aqui o fatorial de 4, né? Eu vacilei. Mais... 1 sobre 24. Tá? Então aqui é 24 por 2 dá 12. 24 por 6 dá 4. 24 por 24 dá 1. Dá 9. Logo essa probabilidade vai ser 9 sobre 24. 4. 4. 5 por 3 dá 3. 5 por 8. Então a opção correta é a letra B. Tá? Então cuidado, gente, com esse tipo de questão, tá? Que são chamadas permutações caóticas. Ou também chamadas de desarranjos. Tá certo? Quer dizer, isso é quando nenhum elemento ordenado mantém a sua posição. Tá? Quer dizer, você tem 7 pessoas numa fila. Aí eles saem. Na hora de retornar, ninguém volta à sua posição original. Tá? Isso seria um caso de permutação caótica. Tá bom? Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau.